É importante lembrar que o Léo Franco tem mandato, né? O Léo Franco tem um mandato de três anos como diretor. Ele tem mandato de três anos, está completando ou completou o primeiro ano, mas ele pode ser substituído a qualquer um. Ele tem mandato de três anos, mas se o Conselho decidir que pode trocar... Conselho de administração. Mas é importante dizer que ele tem um mandato de três anos. Não, não foi o Banco BMG que indicou, né? Eu estive, na época, fui eu que contratei o Léo Franco e ele fez e faz um trabalho importante. Disputamos o Campeonato Paulista de 2018, ele foi muito bem. Subimos na Série C, ele foi muito bem, também. Foi muito bem porque, como eu disse, são todos responsáveis pelo sucesso e pelo insucesso. Então, não foi. Foi na mesma época que nós contratamos o Léo Condé, né? E o Léo Franco foi uma das opções que nós tivemos como gerente de futebol. Entrevistamos vários outros profissionais e a escolha foi pelo Léo Franco, na época. Então, na verdade, vocês que indicaram para o Bota Fogo SEA, então? Isso, o Bota Fogo, nós contratamos o Léo Condé no final de 2017, juntamente com o que nós não tínhamos, a figura do gerente de futebol. Então, contratamos o Léo Franco. Claro que o Léo Condé, como foi claro que o BMG era um parceiro nosso, foram muito importantes, nos ajudaram bastante, ganharam muito dinheiro em cima do Bota Fogo também, né? E o Juliano Leonel, um amigo particular, ele que falou do Léo Condé, que tinha trabalhado no América, o Issa lá do BMG também falou muito bem, mas nós entrevistamos ele, entrevistamos outros treinadores e optamos pelo gosto. Com a mudança do futebol para ser do Bota Fogo SEA para o Bota Fogo SEA, houve uma decisão do Conselho de Administração que continuasse com o treinador e continuasse com o Léo Franco. Mas quem contratou o Léo Franco foi o Bota Fogo SEA.